Aqui é jornalismo comunitário, amigo. O que acontece na sua rua, a gente quer saber. Conta pra gente que a gente conta pra todo mundo. A gente bota a boca no trombone. A gente faz acontecer. 9-9234-4539. 9-9234-4539 é o telefone pra você entrar em contato com a gente. Você já manda foto, já manda selfie, já manda vídeo contando o que está acontecendo aí no seu bairro, na sua rua. Que é o seguinte, se acontece com você na sua rua, com certeza está atrapalhando a vida dos seus vizinhos aí. Então conta pra gente que a gente conta pra todo mundo aqui no nosso TVC na rua. E olha, a Ana Lúcia Toledo, ela mandou pra gente esse vídeo. Mandou esse vídeo pra gente mostrando uma calçada, uma calçada que está intransitável. Já pensou, você está ali, fazendo a caminhadinha ali, e aí não tem como. Aí tem que botar o pé na rua, aí atropelado, atropelado, não sabe por quê. Olha essa calçada aí, gente. Cadê o cuidado desse dono desse imóvel? Na hora de vender é muito fácil, né? Não, bota preço lá. Vou vender, eu quero que eu gastei. Mas e o cuidado? Calçada também é sua. Está na frente da sua casa? É sua. Então, atenção pro endereço. Você, você, meu amigo, minha amiga, que é dono desse imóvel. Na rua Manuel Rodrigues Artez, com a Bruno Garcia, no Colinos. É uma esquina ali, é isso, né? Um pouquinho antes da esquina. É na rua Manuel Rodrigues Artez, com a Bruno Garcia, no bairro Colinos. Olha o estado que está essa calçada. Aí, o que acontece? Aí, alguém passa por ali, ou até o vento leva, né? Um copinho de plástico ali, cai no meio desse matagal aí, com água. O que acontece? Mosquito da dengue. Esse mato seco, alguém passa aí com a bituca de cigarro, joga ali. É o quê? Pega fogo. Gente, vamos cuidar da nossa cidade. Vamos começar. Primeiro passo, é o nosso quadradinho. É olhar onde você está. Estou cuidando bem da minha casa? Estou cuidando bem da minha rua? Da minha calçada? Isso é sua obrigação. Não compete ao poder público cuidar da sua casa, da sua rua, da sua calçada. Ah, mas todo mundo passa ali. Sim, mas pertence ao seu imóvel. Então, a gente vai passar aqui, nesse momento, o telefone da Ouvidoria Geral. Se você encontrar um caso como esse, esse a gente já está denunciando já, tá? 9-9213-6400. 9-9213-6400. É o telefone da Ouvidoria Geral, para você botar a boca no trombone. Está acontecendo algo parecido ao que está acontecendo nessa casa aí. Então, entre em contato. De segunda a sexta, das sete da manhã até as onze, para para o almoço. Depois da uma da tarde, até as cinco. Denúncia de terreno sujo. Atenção! 9-2-7-5-4-3-26. Colocando o nome dígito, 9-9-2-7-5-4-3-2-6. WhatsApp e ligação para problemas. Na iluminação pública, a rua aí está escura. Está uma mão cheia para bandido. Para fumador de tóxico. É, então, atenção para o telefone. 6-7-2104-0271. O que aconteceu aí? Quebraram a luz ali? Pifou, queimou? Não tem problema. Está sem poste? 6-7-2104-0271. Para problemas na iluminação pública. De segunda a sexta, das sete da manhã até as onze e depois da uma às cinco da tarde. Ou então, manda aqui para o nosso TVC agora. A gente gosta do barraco. A gente gosta de botar a boca no trombone. A gente coloca aqui na tela, a gente coloca aqui no vídeo. Aí, o dono do terreno ou da situação que está acontecendo ali, das duas uma. Ou toma de jeito ou vai lá no mercado comprar óleo de peroba para passar na cara de pau. Das duas uma. É?